Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai começar, vamos introduzir um tema bem bacana, que é a acarologia. Ela é extremamente importante para nós como agrônomos. A gente já teve uma introdução nas aulas assíncronas, ou seja, tiveram acesso a esse material. Então, hoje a ideia é tentar se aprofundar um pouquinho mais dentro da acarologia. Então, o que a gente vai abordar durante essa nossa conversa? A gente vai falar um pouco de introdução, que é alguma coisa que vocês já sabem, um pouco do histórico. Vamos discutir um pouco sobre morfologia dos ácaros em relação aos outros animais. Vamos focar um pouquinho nas características morfológicas dos ácaros, falar também sobre características biológicas e vamos falar sobre os grupos de importância agrícola. Tanto ácaros fitófagos, quanto ácaros predadores. Tranquilo? Então, nesse contexto, a primeira pergunta que eu faço, esse ácaro que vocês estão vendo aí, pessoal, contem para mim, ele é um ácaro fitófago ou é um ácaro predador? Fitófago? É uma afirmação com um pouco de dúvida. É o ácaro rajado, não é? É o ácaro rajado. Por que ele é rajado? Por causa dessas duas manchinhas aqui. Ele é um ácaro fitófago, polífago e apresenta uma forma de manejo extremamente complicadinha, tá? Então, vamos lá. Pessoal, com relação aos nossos amigos ácaros. Então, a gente já viu que eles habitam em uma grande variedade de ambientes. É o segundo maior grupo entre os artrópodas. E a gente já viu também nas aulas assíncronas que nós temos uma estimativa de alguma coisa em torno de 500 mil espécies existentes. Só que para a nossa sorte, aqui no Brasil nós temos alguma coisa entre 20 e 30 espécies de importância agrícola. Mas esse número pode variar um pouco, porque eventualmente nós temos introdução de insetos ou ácaros exóticos. O que é isso, pessoal? Aquela situação onde a gente vai visitar uma região, por exemplo, eventualmente eu vou para o Paraguai, que eles parentem lá e daí alguém da família resolve trazer uma muda de rosa. Citando um exemplo, porque não tem aquela mãe que fala assim, ah, vamos pegar um galinho. Imagino que alguém já tenha passado por isso, né? E o que acontece? A mãe da gente traz aquele galinho, só que naquele galinho ele pode ser, na verdade, um kinder-ovo. Porque ele traz junto com ele, ou pode trazer algum patógeno que não ocorre em nossa região. E a partir daquele momento ele encontra condições ambientais favoráveis, alimentação adequada e começa a se desenvolver. Então, por isso que eu falo entre 20 e 30 espécies, mas esse número aqui pode ser muito variado, devido eventualmente à introdução de indivíduos exóticos. E com relação a ácaros, é extremamente complicado a gente visualizá-los, porque eles são indivíduos muito pequenos. E se eu tiver em baixa densidade populacional, a gente não os visualiza sem o auxílio de uma lupa. Existem algumas situações que é fácil até de visualizar, que nem esse tetraniquide. que é o caso aqui do tetrânico Zurtzi e o ácaro rajado, que esses indivíduos da família tetraniquide, eles apresentam como uma característica do grupo fazer teias. Então, em altas densidades é fácil de visualizá-los. Mas ainda assim, em pequenos, é um número menor de indivíduos, é uma população mais reduzida, mais complicada. Com relação ao histórico, a literatura mostra fósseis, que está com mais de 50 milhões de anos. Entretanto, nós temos relatórios bem descritos, por exemplo, em tratados médicos, como no caso do papiro de Héber, que mostra ácaros como vetores de patógenos, já há 1.500 anos. Para falar nisso, tem uma menina que adquiriu que é primaculosa, ela está aqui participando da aula, teve um problema com ácaro, que ela me mandou um e-mail e eu não respondi. Eu peço desculpas e depois a gente pode conversar sobre isso. Então, esses ácaros são transmissores de doenças e foi a primeira preocupação deles, tanto é que Aristóteles já descreveu esse problema e lá em 350 a.C. Aristóteles já chamou os ácaros de ácari, que é um termo que se mantém, de certo modo, até hoje. Tranquilinho até aqui, pessoal? E os ácaros passaram por muito tempo nessa obscuridade, até que, lembram do Linneu? Linneu, lá em 1758, quando ele definiu aqueles gêneros, família, quando ele incluiu aquelas classes de classificação, ele agrupou os ácaros dentro da classe insecta. Hoje nós sabemos que ácaro não tem nada a ver com insetos e também na ordem áptera. Por falar em áptera, pessoal, quais são os grupos de insetos que são ápteros? Alguém arrisca? Lembram disso? Eita! Lembram das traças dos livros, pessoal? Os tisanuras? Então, devido à importância dos ácaros do ponto de vista agrícola e também como patógenos, transmissores de doenças, o Brasil começou a estudar esses ácaros em mais ou menos em 1920. E aqui eu quero mostrar um senhor para vocês, o professor Flashman. Esse senhor aqui, ele é o pai da da acarologia no Brasil. Ele é um senhor que já está com bastante idade, ele é vivo ainda, tive o privilégio de conviver com ele durante um tempo. E ele que escreveu o primeiro livro sobre ácaros e importância agrícola no Brasil. E ainda hoje, a paixão dele é tanta por esse grupo que ele ainda trabalha com ácaros, tá? Ele ainda é ativo como professor, como professor sênior da universidade onde ele trabalha. E por falar em ácaros, eu tinha falado para vocês que Linil tinha classificado esses indivíduos na ordem insectos, dentro do grupo dos insetos, tá? Dentro dos insetos, naquela época, nós tínhamos apenas algumas ordens. Com relação ao... Seriam as ordens colióptera, eníptera, lepidóptera, neuróptera, imenóptera e díptera. E os ápteros. E dentro dos ápteros, dentro da ordem áptera, nós tínhamos vários indivíduos incluídos. Insetos ápteros, quilópadas, diplópodas, crustáceos. Então, aqui era um balaio de gato onde tinha tudo, inclusive os ácaros, tá? Por falar em ordens, pessoal, o que a ordem colióptera tem de particularidade? Asa do tipo hélito. Ok. E os hemípteros? Semi-hélito. Lepidóptera? Asa sem-meronosa. Ascama nas asas. Ascama nas asas. E neuróptera? Nervuras nas asas. Enervações. Egíptera? Um par de asas só. E o que aconteceu com o segundo? Viraram alteres. Virou os balancinhos ou outro lá? Outro lá? Alteres. Alteres? Legal. Então, percebam, pessoal, que do tempo que ele fez essa classificação, ela mudou muito até os dias de hoje. Nós temos os ácaros dentro do filo artrópoda, dentro do subfilo quelicerata, dentro da classe aracnida, dentro da ordem das aranhas. E esses indivíduos que pertencem a essa classe aracnida, eles apresentam normalmente dois tagmas. O céfalo tórax e o abdômen apresentam quatro pares de pernas e também possuem palcos e quelíceras. E isso se diferencia um pouquinho dos ácaros. Ácaros tem o corpo totalmente fundido em uma única estrutura, chamada idiosoma. E ela é cada subdividida em propodossoma, metapodossoma e opistossoma. Em termos didáticos, então, nós temos o primeiro e o segundo par de pernas, fazendo parte do propodossoma. O terceiro e o quarto par de pernas, fazendo parte do metapodossoma. E a região do abdômen, que seria o abdômen dos insetos, nós temos o pistossoma. E, além disso, nós temos uma outra região, chamada guinatossoma. Que é formada pelas quelíceras e pelos palcos. Bem tranquilo, né? Além disso, os ácaros apresentam várias... uma estrutura corporal bem variada. E isso é bacana, porque, baseado nesse jeitão do ácaro, a gente já consegue identificar alguns indivíduos que podem ser fitófagos, que nem os tetraniquíde. Quem que são os tetraniquíde? Acaro rajado faz parte desse grupo. Os tenuipálpide. Nós temos vários ácaros de importância agrícola, que são... São pragas, como, por exemplo, o ácaro da leprosa dos cítrus, do Brevepalps fênix. E também temos ácaros predadores, que nem a grande maioria dos indivíduos pertencentes à família fitoceide. Então, a gente já tem uma noção desses indivíduos observando a estrutura externa deles, ok? Assim como nos insetos, eles também apresentam várias estruturas nas pernas. Nós temos, por exemplo, pulvírus em insetos, também temos em ácaros, temos társico, temos tíbia, temos fêmur, temos troplanter, temos coxas. E percebam uma coisinha, pessoal, bem importante, hein? Ácaros. Eles têm muitas setas. E essas setas, se vocês observarem, todas elas recebem um código. Elas são muito importantes para quem trabalha com isso. Porque elas são usadas para identificação de espécies. E o nome da ciência que trabalha com isso aqui é ketotaxia. Então, essa ketotaxia, ela estuda a distribuição e a nomenclatura e a nomenclatura dessas cerdas e desses espinhos no exoesqueleto, tanto de ácaros como também de insetos. Quando eu estava no doutorado, eu tinha um professor de taxonomia e caía na prova uma questão bem assim, sabe? vinha todas as cerdas pontuadas, só que elas não vinham com o nome. E daí vinha setinhas, assim, indicando para a gente colocar o nomezinho dessas cerdas. Meu, é muito chato isso. Mas faz parte do processo de aprendizagem, tá? E essa ketotaxia, além de ser importante para nós, para a identificação desses indivíduos, é muito importante para o ácaro. Por que é importante para o ácaro, pessoal, essas setas? Deve ser muito importante para a parte sensorial, né? Porque como ele é mais inibido na questão de olhos e tal, ele vai ter que ter algum outro tipo de mecanismo para alciar ele bastante na parte sensorial e tal, para identificar o ambiente em volta, né? E é verdade. Então, essas setas, pessoal, não essas aqui, tá? Essas setas aqui dos ácaros, e muitos insetos também têm, elas são importantes por permitirem ao indivíduo ter uma percepção de mundo, porque são órgãos sensoriais. Então, essas setas, elas são ramificadas, elas são enervadas onde há uma conexão dessas setas, tá? Com o sistema nervoso desses indivíduos, e é assim que eles percebem efetivamente o ambiente. Muito obrigado, Bruno. E existe, pessoal, uma diversidade de formas nessas setas. que o pessoal mapeia, identifica, porque auxilia posteriormente na identificação dos grupos, mas elas têm exatamente a função, independente da forma, da percepção do ambiente. É evidente que elas podem exercer papéis diferentes de percepção, tá? Nós temos setas que são mecanorreceptoras, quimiorreceptoras, nós temos algumas até que podem atuar como sensor de pressão, normalmente localizada nos tarsos desses indivíduos. Então, essas setas que atuam como sensor de pressão, auxiliam o indivíduo até na coordenação, no movimento dele. Eles conseguem detectar a vibração no substrato por meio dessas células. Então, elas são extremamente importantes para os indivíduos, para os ácaros, porque auxilia a eles a percepção do ambiente. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, pessoal? E todas essas informações que ele recebe do ambiente externo por meio dessas setas que podem ser mecanoquimiorreceptoras, elas são encaminhadas para uma região chamada assim, gânglio. O que é esse gânglio? Basicamente, é uma massa de nervos, massa de neurônios, tá? que estende ramificações para todo o corpo do ácaro. Normalmente, ela está localizada atrás do inato soma, tá? Que é formada pelos palcos e as quilíceras. Então, desse cingânglio, nós temos ramificações que se estendem por todo o corpo do ácaro. Suave até aqui, pessoal? E ela enerva tanto o idio soma quanto as setas como o gnato soma. E, por falar em gnato soma, ele está localizado aqui na região posterior do ácaro e ele é formado por palcos e quilíceras. Então, essa região aqui, pessoal, ela é adaptada, ela é especializada na captura de alimento, seja de origem animal ou de origem vegetal. Eventualmente, ela também faz a predigestão desse alimento e ela apresenta diversas setas aqui que são sensoriais também, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma quilícera típica de um indivíduo predador. Onde nós temos aqui um dígito fixo que não se move e um dígito móvel. ela é adaptada para a captura e dilaceração de presas. Logo, eu posso falar que essa quilícera ela é de um inseto de perdão de um ácaro predador. Vocês concordam com essa minha afirmação? Sim. Legal. Mas percebam uma coisa bem bacana. se por um lado eu tenho uma quilícera adaptada para a predação eu tenho quilíceras que são adaptadas em forma de estiletes. Olha que interessante. Elas já não servem para a captura para se curar a presa e dilacerar a presa. Qual seria a função dessas quilíceras? Romper e tem o método de planta? Exato. Então, conforme o hábito alimentar desses indivíduos nós temos variações morfológicas que eu já comentei para vocês que eles são órgãos primários para aquisição de comida. Então, nós temos quilíceras que nós chamamos de estiliformes em forma de estilete aptas para perfurar tecidos. Então, se nós temos tecidas estiliformes nós também temos quilíceras adaptadas a captura de presas. Bem tranquilo até aqui, tá? Então, olha só, pessoal, a estrutura de uma quilícera de um ácaro fitófago. As quilíceras terminam pontiagudas para romper efetivamente tecido folhar e aquisição de alimento. Tranquilo? Uma vez que esses indivíduos, por exemplo, perfuram o tecido folhar, eles pegam e ingerem o alimento. E percebam que eles têm algumas coisas bem particulares que os insetos também possuem. Um exemplo aqui, está associado aos túbulos de malpig. Para que serve a túbulo de malpig, pessoal? A gente já comentou em aula. Filtrar o sangue. Para quê? Filtrar o sangue. Filtrar o sangue? Hemolinfa. Hemolinfa. Perfeito. E também nós temos aqui o que nós chamamos de estigmas. Insetos também têm essa estrutura. Ok? Sistema respiratório. Só que em cédulos eles recebem outro nome. Que nome é esse? espiráculos. Tranquilinho, pessoal? Então, olha só. Uma vez que esses indivíduos rompem o tegumento, eles encostam as superfícies daquele, da, da, do aparelho bucal e sugam esse alimento e ingerem esse alimento. Tá? Com relação à alimentação desses indivíduos. Pessoal, eles são indivíduos pequenos. Percebam que no caso dos ácaros que apresentam quelíceras do tipo estiliforme, elas rompem células da superfície, como por exemplo o parênquima clorofiliano palissádico. Lembram disso de morfologia? Aí eles se alimentam bem superficialmente. Alguns ácaros nem por exemplo o ácaro branco, polífero gotar sonemus latus, a alimentação dele, pessoal, se limita aqui às células da epiderme. Então a alimentação deles é extremamente superficial. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Tranquilo. Ô professor. Oi. Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, queria fazer uma pergunta. Por isso que a planta sofre tanto, na verdade, porque pode ser alimentação superficial, claro, para ele, mas para a planta é bem prejudicial isso. Então é por aí que vai entrar os patógenos. Aí eu queria saber se isso procede mesmo, na verdade. Se o dano para a planta vai ser muito maior por ser nesse tecido da epiderme. eu vou fazer uma coisa, Suellen. Eu vou pegar essa tua pergunta e vou colocar na nuvem, tá? Tá. Mas eu vou respondê-la. Não, não tem problema, é só mais uma, porque ontem eu estava também fazendo uns exercícios de anatomia, né, e fisiologia vegetal, e acabou que tinha também muitas questões relacionadas a isso. e é mais para... Obrigada, professor. Não, tá ótimo. Inclusive, aquelas tuas perguntas que você me mandou no e-mail, eu respondi já, não sei se você já verificou. Ah, sim, eu vou abrir agora porque eu estava sem internet até agora. Faz um tempinho que eu consegui recuperar, daí eu vou dar uma olhada lá. Então, tá jóia. Mas dando um spoiler aqui para você, Suellen, olha só que interessante. Quando esse cara aqui, ou ele rompe esse tecido folhado, essas células aqui, nós temos um extravasamento de líquido, você concorda? É, aí a célula acaba ficando também desidratada, talvez. O que vai acontecer? Ocorre a morte dessa célula. Então, se a gente não... se a gente perde cloropasto, se não tem cloropasto, não tem fotossíntese. E perceba que é um efeito cascata. Esse dano na folha aqui, vai me prejudicar. A folha vai. Só que também vai me prejudicar o fruto. Lá na frente. Porque... É porque fica uma área aberta também, É isso aí. E se esses caras aqui tiverem, por exemplo, forem vetores de patógenos, eles estiverem contaminados, durante esse processo aqui, ele vai estar transmitindo o patógeno para a planta. Tá? Então, isso pode acontecer sim. Obrigada, professor. Mas a gente já vai abordar mais sobre isso, tá? Pessoal, com relação à reprodução desses indivíduos. Nós temos basicamente dois tipos. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. E dentro desse... nós temos algumas variações dentro de reprodução sexuada e assexuada. Por exemplo, quando a gente fala de assexuada, ela pode ser direta ou indireta. No caso da reprodução direta, há a transferência de material genético do macho diretamente para a fêmea. Bem tranquilo até aí, né? Nada de novo. E como é que seria a reprodução sexuada indireta? O que vocês acham? No caso, o macho ele deposita no caso o material genético dele em algum lugar e a fêmea depois coleta. Que nem como nos escorpiões e assim também. Exatamente. Exatamente, Bruno. Os machos eles colocam no substrato uma estrutura que nós chamamos de espermatóforo. e esse espermatóforo está cheio de espermatozoides. Faz sentido espermatóforo e espermatozoides? Aí a fêmea ela vai lá e também ela apresenta uma estrutura chamada espermateca onde ela coleta esse espermatóforo que foi depositado pelo macho. Então isso é uma transferência de material genético indireta. Se por um lado nós temos o macho transferindo espermatóforo diretamente para a fêmea nós também temos a situação onde a reprodução sexuada é indireta onde o macho deposita o espermatóforo no ambiente e a fêmea vai lá e coleta esse material para fecundar os ovos. Então tranquilo com relação a reprodução sexuada direta e indireta? bem suave né? E nós também temos a reprodução assexuada onde uma fêmea ela não precisa do macho para gerar descendentes e nós temos aqui três tipos de reprodução assexuada telítoca arrenótica e deuterotota alguém sabe me diferenciar o que é uma e o que é outra? não sei o nome mas uma ela a fêmea ela pode produzir se não me engano os dois tipos de gênero né daí uma é o gênero oposto no caso tipo a fêmea vai produzir só figados machos e a outra a fêmea só produz fêmeas isso é tipo a partenogênese dos pulgões? Exatamente a partenogênese dos pulgões é a partenogênese do tipo telítoca então pessoal todo pulgão que a gente encontra ele é fêmea nós não temos ou é muito raro de ocorrer no Brasil e se ocorrer vai ocorrer no extremo sul do país machos de pulgão então todo pulgão que nós encontramos são fêmeas e essas fêmeas elas se reproduzem por telitoquia então nós temos são fêmeas que geram fêmeas tá a gente vai conversar mais pra frente que existem regiões de clima mais temperado onde nós temos invernos mais é drásticos com presença de neve e tudo mais onde pulgões podem gerar machos no final do verão pra se reproduzirem com as fêmeas e essas fêmeas vão colocar ovos que vão ficar em dia pausa durante o inverno e assim que as condições ambientais melhorarem esses ovos vão implodir em uma nova geração vai ser formar então uma estrutura para sobrevivência da espécie tá mas em condições onde nós temos temperatura e alimento durante todo o ano sem problemas fêmeas originam fêmeas nós chamamos de reprodução telítica isso nos pulgões tá já nos ácaros pode acontecer da reprodução ser telítica onde fêmeas originam fêmeas pode ser arrenótoca onde fêmeas quando não são fecundadas por machos elas originam machos alguém me sabe me dar um exemplo de insetos que isso acontece nas vespas é falar abelha não sei eu achei que era a vespa mesmo vespa e abelha pertencem a mesma ordem que ordem é essa imenóptera 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 mas o exemplo bem legal são as abelhas onde a rainha produz abelhas operárias ou machos que a gente chama de zangões no caso das abelhas operárias elas são óvulos fecundados e no caso de óvulos não fecundados nós temos os zangões reprodução assexuada do tipo do tipo arrenótica e também temos a deuterotoquia e aqui sim nós temos essa situação onde fêmeas não populadas podem originar tanto machos quanto fêmeas tranquilo? então nós temos esses três tipos de situação dentro da da reprodução assexuada suave até aqui pessoal? suelen tranquilo? tranquilo professor legal bora pra frente gente uma vez que o ácaro é copulado ou não ele vai fazer posturas ele vai colocar ovos e esses ovos dependendo da temperatura eles demoram um tempo para eclodirem assim que eles eclodem eles passam para a fase de ninfa mas percebam que esse é um termo emprestado da ento ninfa de ácaro não tem nada a ver com ninfa de inseto posteriormente eles passam para uma segunda fase chamada de protoninfa e alguma coisa acontece entre essa fase aqui e essa fase aqui o que é pessoal? contem pra mim e que dizem? eles fazem e que dizem jogo dos sete erros o que que tem no caso o primeiro estágio ele tem só três pares de pernas daí quando ele faz o que diz ele adquire o quarto não? nesse estágio ele adquire um par de pernas a mais tá? então essa é uma particularidade bem interessante percebam como o ciclo é rápido gente um dia e meio depois passam para o terceiro insta e mais dois dias viram adultos machos e fêmeas onde vai acontecer a cópula vai gerar mais descendentes nós temos mais ciclos três e meio cinco sete oito nove dias nós temos um ciclo imagine uma razão sexual de um macho para uma fêmea tá? se em uma semana nós temos um ciclo digamos que uma fêmea ouve posita 50 60 ovos e desses 50 60 ovos nós tenhamos metade macho e metade fêmea nessa próxima geração essas 25 fêmeas já vão fazer postura vocês percebem como uma população cresce rapidamente no ambiente? e aqui eu queria comentar uma situação com vocês o agrônomo bem sucedido é aquele cara que faz uma coisa chamada monitoramento ele está constantemente observando a área pela qual ele é responsável porque a situação em termos de fitopatologia seja de pragas seja por doenças ou mesmo nutrição mineral ou qualquer outra coisa elas acontecem muito rapidamente e o pequeno descuido pode comprometer muitas vezes a nossa produção tranquilo? então a gente vai visualizar muito isso aqui ao longo da disciplina ainda e na vida profissional vocês vão ter muito contato com esse tipo de foder aqui ainda ok? então assim em condições naturais nós temos esses ciclos desses indivíduos tranquilamente só que em condições onde nós temos por exemplo invernos mais drásticos ou mesmo pode acontecer de falta de comida falta de alimento algumas coisas podem acontecer como por exemplo estratégias para preservação da espécie onde os insetos podem por exemplo entrar em dia pausa e o que é isso? é um mecanismo desenvolvido por insetos e ácaros para sobreviver em condições adversas falta de comida ou frio essas são as duas principais quer ver um exemplo bem legal quem conhece Fraiburgo Vacaria toda essa região São Joaquim galera conhecem? conheço eu conheço lá também o inverno lá é bem gostoso saudade de inverno professor frio pra caramba então menina eu sou de região fria também eu tô sentindo eu sinto falta de geada e o que que acontece aqui pessoal macieira é uma planta caducifória quando o inverno está chegando ela se prepara para entrar em dormência uma das primeiras coisas que ela perde são as folhas tá e nós temos um ácaro panônico zoom faz sentido porque da ácaro vermelho da macieira ele se alimenta das folhas da macieira onde ele introduz o seu estilete rompe células e se alimenta do conteúdo celular extravasa só que o que que acontece no inverno se ele não tem comida ele vai bolar uma estratégia vai desenvolver uma estratégia de defesa uma estratégia de sobrevivência a esse período onde nós temos frio intenso e também falta de alimento tá então percebam aqui swelling olha aqui ó está vendo essa sintomatologia isso aqui a gente chama de clorose a gente vai discutir isso nessa aula e na próxima ainda nós chamamos é porque ele vai tirando né isso a clorofila e vai ficando a marca perfeito então essas manchas tá entre nervuras essas manchas cloróticas aqui nós chamamos de clorose porque as células que estavam aqui elas foram rompidas e elas perderam o seu conteúdo esse indivíduo aqui se alimentou delas tá pessoal isso aqui prejudica até a produção até a qualidade da maçã e o que que acontece no inverno nós não temos isso elas caem e o que que o ácaro faz ele coloca os ovinhos dele próximo a gemas de macieira porque o instinto dele tá internalizado nele que na primavera vai ocorrer a brotação dessas gemas folhas novas se formarão tecidos tenros ocorrerão e essa descendência dele que passou o inverno em dia pausa como ovos vai ter alimentação disponível tá então essa é uma estratégia e nós chamamos essa estratégia de dia pausa tranquilo até aqui pessoal tranquilo legal então bora lá uma outra característica bem tranquila pra gente identificar a ácaros pessoal principalmente da família tetraniquíbe presença de teias ácaros da família chegou numa área encontrou uma situação assim pessoal são ácaros tetraniquíbe tá então aqui nós temos vários grupos inclusive o ácaro rajado e essas teias são muito importantes pra eles essas teias aqui pessoal elas proporcionam todo um microclima pra esses indivíduos protege esses indivíduos contra intempéries climáticas facilita o transporte e também protege até contra predadores eventualmente tranquilo então essa é uma característica do grupo então olha só proteção da colônia chuva predador produto químico produto biológico regula microclima e facilita a dispersão desses indivíduos tá uma outra característica bacana dos ácaros é que eventualmente eles podem ser o que nós chamamos de parasitas como é o nome desse ácaro aqui pessoal alguém arrisca é um dos principais problemas dentro da para o pessoal que trabalha com abelha ele é um ácaro parasita varroa destructor então ele rompe o exoesqueleto da abelha e se alimenta da hemolinfa tá eventualmente para facilitar eles podem apresentar a vida livre como ácaros fitófagos ou predadores e pode ser caracterizados como parasitas tá aqui nós temos parasitas de vertebrado parasitas de invertebrado temos também endoparasitas tanto de vertebrados como endoparasitas de invertebrados dentro dos indivíduos de vida livre nós temos basicamente é ácaros predadores e fitófagos com relação aos predadores nós temos predadores de vários grupos aqui nós temos um ácaro predando um trips trips pertence a qual ordem? Tissanoptera qual que é a característica do inseto para ele pertencer à ordem de Tissanoptera? Asa franjada Asa franjada então aqui nós temos predadores de insetos pequenos como Tissanoptera temos predadores de outros ácaros e aqui nós temos um fitoceíde predando um tetraniquide o nosso ácaro rajado esses ácaros também podem ser predadores de lepidópteros larvas de lepidópteros e mesmo pulgões inclusive tem trabalhos que mostram esses indivíduos estudam avaliam o potencial desses ácaros não apenas predando ácaros mas outros insetos de diversos grupos a fídeos pertence a qual ordem? hemípteros a gente vai ver quando a gente for estudar a ordem hemíptera ela apresentou três subordens heterópteros alquino rinca e esterno rinca e os e os afídeos eles fazem parte dessa subordem esterno rinca uma história bem bacana pessoal aguardem-se nos próximos capítulos e dentro do grupo de vida livre além dos predadores temos também os fitófagos que daí podem se alimentar de vários substratos vegetais e também temos ácaros muito importantes em grãos armazenados tranquilo pessoal? só que assim além de predadores e fitófagos nós também temos alguns ácaros que eles podem ser saprófagos coprófagos ou mesmo necrófagos tá? e eles tem uma particular uma particularidade eventualmente esses ácaros de vida livre eles utilizam algumas algumas alguns mecanismos algumas estratégias para se locomover de uma região para outra alguém arrisca dizer o que quer? podem ser dispersados pelo vento ou eventualmente podem chamar um Uber tá? então pode ter a situação deles pegarem carona com outros artrópodes auxiliando na sua dispersão tá? então isso pode acontecer e essa dispersão de ácaros pessoal bom, tá aqui pode ser pelo vento pode ser acidentalmente com aves e insetos através da florese homens material vegetal infestado lembra daquela história que eu contei de a gente trazer uma muda de flor do Paraguai que nem aconteceu com a minha mãe esse tipo de coisa pode acontecer tá? aí a gente encontra fatores climáticos favoráveis lembra do ciclo biológico do ácaro que eu mostrei lá atrás que não dava nove dias quando nós temos condições favoráveis nós temos rapidamente o aumento populacional desses indivíduos e por isso que eu comentei com vocês sobre a necessidade de monitoramento tá? lembram disso pessoal? sim tranquilo e por falar nisso pessoal isso é tão importante para a gente como agrônomo que existem vários trabalhos que mostram como se dá esse tipo de situação tanto em regiões por exemplo Santa Catarina comparando Santa Catarina com o Paraná com São Paulo então a gente simula isso a gente põe esses caras em diversas temperaturas e avalia o desenvolvimento deles e no caso aqui biologia de polífago tarcionemos latos ácaro branco em pimentão então eles avaliaram como é o desenvolvimento desse indivíduo aqui em pimentão mas eu poderia fazer por exemplo a biologia da cigarrinha do milho em diferentes variedades de milho tá? então olha só pessoal comparando temperatura perceba uma coisa olha a variação 20, 25 e 30 graus olha como oscila a fase a duração de cada ciclo tá? é 1.3 dias a 4 dias a 20 graus então o ovo pode coludir com 1.3 até 4 dias se eu subo apenas 5 graus de 1.7 a 2 dias percebam gente reduziu pela metade o período de incubação desses ovos com uma variação de apenas 5 graus no caso de larvas olha aqui o máximo de 2.3 dias subir 5 grauzinhos 0,7 dias percebam como é rápido e se a gente pega isso e transporta lá fora para o ambiente lá na cultura onde a gente está trabalhando a gente consegue ter uma noção sobre a biologia desses indivíduos dentro de uma cultura que a gente está trabalhando e isso nos ajuda num contexto de manejo de pragas a fase de pulpa que vocês sabem que a cara não tem pulpa 2 dias para 0,7 e o ciclo total ovo adulto de 5 a 8 dias a 20 graus entretanto pode chegar de 3.3 a 3.7 então perceba que conforme a região que vocês vão trabalhar vocês podem ter ciclos mais rápidos ou ciclos mais lentos então isso vai estar muito associado a região que vocês estiverem e acreditem em mim depois que vocês saírem da universidade com o diploma de vocês na mão se há uma coisa que vai acontecer é a distribuição de vocês por esse Brasil inteiro eu tenho colegas que trabalham inclusive no Paraguai Venezuela Estados Unidos então a gente vai mesmo e é importante vocês terem esse tipo de conhecimento pessoal então se acostumem a lerem artigos porque eles são a maior fonte de conhecimento que nós podemos ter com relação a pragas patógenos e nutrição independente da cultura que a gente vai trabalhar ou aonde a gente vai trabalhar a informação sempre existe tranquilo faz sentido o que eu estou falando sim ou não muito professor então tá obrigado e com relação aos danos o que nós podemos encontrar com relação a danos pessoal agora eu vou começar a discutir um pouquinho com vocês com relação a danos o que eu estou mostrando aqui para vocês são o que eu vou mostrar no caso são sintomas e todos eles a grande maioria deles é direcionado atribuído a danos diretos o que são danos diretos vamos lá é o dano causado pelo próprio animal perfeito então quando o ácaro vai lá e introduz o estilete dele numa planta ele mata aquela célula e suba o conteúdo dela aquilo é um dano direto perfeito muito obrigado e o que é um dano indireto no caso por exemplo se ele transmitir algum tipo de patógeno ou deixar a planta mais vulnerável a outros interpéritos do ambiente ele vai dar um causado um dano indireto porque ele tem a ação dele ele dá a causa do dano direto porque ele abre portas para patógenos e outros tipos de problemas perfeito Bruno é exatamente isso então tenham sempre em mente pessoal dano direto causado pelo inseto ou ácaro e dano indireto eventualmente quando ele atua como transmissor de um patógeno por que o pessoal está quase louco com a cigarrinha do milho o dano direto dela normalmente é a sucção ela pode fazer a injeção de saliva tóxica e causar prejudicar o desenvolvimento da cultura mas principalmente isso está associado a danos indiretos devido ao fato de que a cigarrinha é vetora é transmissora de patógenos e nós temos vários grupos de insetos que são vetores a gente vai conversar sobre eles quando for falar lá na frente sobre mípte da subordem externo rinca que todos os indivíduos desse grupo eles podem ser tem potencial para serem vetores com exceção das coxonilhas então vamos lá pessoal vamos ver um pouquinho desses tipos de danos vamos começar com o mosqueamento olha que bacana aqui pessoal o que nós temos aqui o mosqueamento nós temos pequenas áreas cloróticas entre as nervuras isso aqui é devido a alimentação do ácaro ele introduziu o estilete dele fez um pimento celular matou essa região matou as células dessa região e ele deixou como sinal da sua alimentação esse mosqueamento essas pequenas manchas cloróticas nas folhas entre as nervuras bronzeamento olha que bonitinho que nome legal esse aqui é um pequeno é um ácaro a gente chama de micro ácaro se ácaros já são pequenos esses ácaros são ainda menores tá no caso desse indivíduo aqui pessoal ele tem o nome comum de ácaro do bronzeamento do tomateiro ok e olha só a sintomatologia do ataque dele nós temos necrose de tecidos e rachaduras em frutos quem nunca foi no rosa não sei se vocês lembram do mercado rosa que ficou perto do CCA que agora mudou de nome mas também vai ser eternamente rosa quem quem nunca foi no rosa e não encontrou um tomate desses aqui na gôndola eventualmente acha e essa sintomatologia aqui pessoal ela aconteceu por descuido do responsável pela área porque isso aqui só acontece quando esses indivíduos aqui estão em alta densidade na área tá estão com nível populacional muito grande por isso que eu bati na tecla já e agora daqui vocês vão escutar muito falar sobre a necessidade do monitoramento e altas infestações desses indivíduos aqui pessoal acreditem em mim eles podem reduzir a produção do tomate em até 65% olha só um bichinho desse tamanho causando um tremendo de um prejuízo e lembra mais uma coisa tenha sempre em mente que o consumidor ele compra com os olhos quem que compraria um tomate desses é refugio pessoal é prejuízo oi no caso daí quando se faz o monitoramento esse acro específico ele deixa qual o rastro assim inicial teia ou alguma tem alguma um indício forte que é esse acro aí o próprio normalmente quando você vai trabalhar com uma cultura é recomendável que você leia sobre as pragas dessa cultura e os sintomas dela uma vez que você tem esse conhecimento uma segunda etapa efetivamente é você ir para a área como é que a gente faz para monitorar acaro suerem uma lupa em uma mão e a folha na outra é é sério eu tenho uma disciplina imagina porque é uma forma mesmo de eu já faço isso para verificar os aqui de casa nas plantas no jardim eu tenho uma disciplina que eu dou lá na ressacada ela é optativa pragas de culturas então eu procuro fazer ela sempre totalmente prática nem prova tem essa disciplina e eu pego essa piazada e pego todo mundo e vamos lá para a ressacada e lá a gente sai da sala de aula e a gente vai direto para a lavoura e a ideia efetivamente é fazer um monitoramento não só de acaro a gente faz monitoramento de espodópera de refúgio de perda a mosca das frutas e tudo mais espodópera de refúgio de perda é um lepidóptero uma praga importante em milho e aqui na ressacada tem muita e o que acontece existem lupas que são adequadas para isso que elas mostram uma área de um centímetro dois centímetros quadrados onde a gente calcula a densidade de ácaros dessa população e vocês vão aprender mais pra frente que para a grande maioria das culturas nós temos o que nós chamamos de nível de dano econômico é a partir desse nível que a população começa efetivamente a causar prejuízo para o agricultor só que antes de atingir esse nível de dano econômico nós temos o que nós chamamos de nível de controle por que eu estou contando isso para vocês antigamente ainda é muito recente isso acontece muito ainda estava conversando com um pesquisador de paga e estava me contando que isso é um fato recorrente na região dele o pessoal faz muitas pulverizações e quando eu falo pulverizações eles usam inseticidas de amplo espectro de ação e essas pulverizações elas são sequenciais e preventivas então independente da praga estar ou não correndo acontece o controle eles pulverizam e esse nível de controle Silvana alguém pode passar uma mensagem obrigado Silvana e esse nível de controle ele é um critério para o uso de um produto seja ele químico ou biológico mas existem critérios então por isso a gente faz o monitoramento com a ideia da gente sempre ter uma noção de como está a população desses indivíduos na área tranquilo? então por isso que existe o cuidado tá? então beleza vamos lá pra frente clorose pessoal olha só clorose é bem tranquilo tá? percebam que a nervura ela permanece verdinha e entre as nervuras a gente vê essas manchas cloróticas que é devido a perfuração das células da epiderme e a consequente perda de clorofila tá? do extravasamento do conteúdo da célula então também é um sintoma de ácaro ó tetrânicos cinabarinos pessoal se eu estou falando que é tetrânicos em altas populações eu posso encontrar inclusive peias na planta uma outra situação deformação em frutos tá? pessoal o que acontece aqui quando o ácaro se alimenta da célula está matando essa célula não está? uma vez que ele mata essa célula essa região em volta ela não se desenvolve ao contrário das células saudáveis que vão estar se desenvolvendo e isso nós temos uma região de células mortas e uma região de células ímãs onde está ocorrendo desenvolvimento causa de frutos com deformação então isso pode acontecer também ok? o que mais que nós temos erinose pessoal isso é muito bacana aqui os ácaros eles têm uma associação simbiótica com algas tá? e elas produzem essa situação aqui como se fosse um veludo sobre a folha na fazenda da ressacada nós temos plantas que elas tem muito é bem legal essa característica normalmente em uma aula que a gente fosse presencial eu ia levar essas folhas para vocês visualizarem pegarem na mão sentirem tá? quero ver se a gente faz isso assim que for possível inclusive esse ácaro aqui ó o ácaro da erinose ele é um ácaro que foi introduzido no Brasil há pouco tempo tá? ácaro da lixia ácaro que foi introduzido no Brasil talvez faz uma década olha o tamanhinho dele pessoal associação com algas produz essa estrutura que nós chamamos de erinose uma outra coisa que ácaros fazem é galha mas isso não ocorre apenas com ácaros vários grupos de insetos também fazem galhas tá? galhas nada mais são do que hipertrofia ou hiperplasia de células na folha e elas podem servir tanto como abrigo como substrato para alimentação desses indivíduos tranquilinho aqui o que mais que nós temos pessoal? quem nunca viu uma laranja assim? a gente chama vulgarmente de ferrugem pessoal o que acontece? alguém já fez a brincadeira de pegar casca da laranja e espremer contra uma chama? eu não então faça isso uma hora pegue risco fósforo esprema uma casca de laranja que você vai ver que ela vai potencializar a chama só no olho é sacanagem né Elison? aí o que que acontece pessoal? isso porque essas cascas elas são ricas em óleos tá? as glândulas epidérmicas elas são ricas em óleo daí o que que acontece? quando o ácaro perfura essa epiderme há o extravasamento desses óleos sobre a casca e o que que acontece? esses óleos em contato com o sol vai ocorrer vai ocorrer a oxidação desse material por isso que ela fica escura tá? aí o que que acontece? tanto em folha quanto em fruto há redução da capacidade fotossintética da planta e acaba prejudicando tanto a qualidade do fruto quanto queda desses frutos pode chegar até mais ou menos uns 20 25% tá? isso que eu tô falando são estimativas ok? então percebam pessoal como acontecem danos causados por ácaros uma outra situação está associada a ferrugem então o que que acontece? aqui nós temos tecido morto pelo ácaro devido à alimentação só que percebam que a casca em algumas regiões está se regenerando aqui por baixo e esse tecido aqui pode ser facilmente como se fosse a pele de uma pessoa que tava no sol e tá descascando mais ou menos do mesmo jeito tá? causado pelo ácaro branco polifabotarsionemus latus uma outra situação pessoal aqui já tô falando agora de dano secundário perdão é dano secundário é no caso da leprose polifabotarsionemus é brevipalpus fênix esse cara aqui ó além da alimentação ele transmite uma das principais doenças da citricultura que é chamada de leprose dos cítricos que são essas manchas que podem ocorrer tanto no fruto quanto nas folhas quanto nos ramos só que aqui tem uma particularidade no caso desses vírus ele não se dissemina pela planta ele fica localizado na região onde o indivíduo onde o ácaro se alimentou tá? então nós temos aqui ó essas manchas marrons circulares com esse halo amarelinho aqui ó e como eu já falei essa esse sintoma aqui ele é restrito à área de alimentação do ácaro tranquilinho pessoal olha que diversidade de coisas que nós temos o que mais que nós temos pessoal olha que bacana como é fácil de confundir em algodão dando causado pelo ataque rajado em folhas e virose percebam gente como é fácil de confundir as coisas existem situações onde pode ocorrer dano do artrópode e ele é facilmente confundido com doenças e também pode ser confundido com deficiência de nutrientes então percebam como é apaixonante a nossa profissão como a gente tem que estar por dentro dessas coisas estudar se preparar pra gente estar preparado pra quando a gente sair da universidade tranquilo pessoal gente